O primeiro instrumento da nossa listinha ali é o violão. Eu acho que é o instrumento mais fácil de se fazer. É um classificador que vai fazer o sinal de violão. E é como se você estivesse realmente tocando violão. Você vai segurar aqui, na parte das cordas aqui em cima, onde você faz as notas do violão. E aqui embaixo você pode ou dedilhar o violão, porque aí você está especificando o ritmo da música, né? Música dedilhada. Ou você pode fazer aquele toquezinho assim, que geralmente as pessoas fazem. Você pode fingir que você está segurando a paleta e fazer assim, tá bom? Qualquer um desses jeitos é o sinal de violão, tá? Eu costumo fazer assim, com os dedos aqui assim, tá? Então o violão, aqui você pode mudar os dedos para fingir que você está tocando, sim mesmo, passa realismo. Ou você deixa a mão parada aqui, nessa mão parada, e só mexe debaixo aqui, tá bom? Aí fica a seu critério. É o sinal de violão, porque é um classificador, não tem como, você não precisa desenhar o violão, não é algo muito mirabolante, é difícil de imaginar não, tá? E é um classificador que todo mundo usa, até que não sabe sinais. Então fica fácil aí para você identificar, tá? É claro que... Ah, professor, mas tem vários instrumentos que eu toco assim, por exemplo, guitarra. Guitarra eu toco assim. É, mas guitarra, geralmente guitarra, ela foca mais assim... Quando você vê a palavra guitarra, você vê o instrumento, você sempre lembra de um grupo de rock, de heavy metal, algo meio punk, assim. Então quando você for falar de guitarra, você faz assim, tá, tá, e faz com a cabeça, tá bom? Então você faz assim, é, deu uma chacoalhada no cérebro aqui, gente. Então, aí você faz assim esse movimento, que aí o Sudo vai entender que não é um violão, é uma guitarra, tá? Porque o barulho é maior, a emoção quando a pessoa está tocando a guitarra é maior, ou quando ele faz aquele story, né, de... Assim, então, é... Você vai usar o que o guitarrista usa para poder tocar a guitarra, tá bom? Você vai fazer a guitarra, tchau? Legenda por Sônia Ruberti